Oi Flávio, bom dia, bom dia pra você, bom dia pra você que tá em casa também, a partir de agora, você faz companhia comigo? Oba, estamos começando e hoje o nosso abraço vai pra cidade de São José do Rio Preto. Rio Preto que eu gosto tanto, você também gosta, né? Ah, Rio Preto é um orgulho pra gente, pra todos nós aqui do Noroeste, do Oeste Paulista. Nós somos, olha, nós temos São José do Rio Preto como uma cidade maravilhosa, grande orgulho pra todos, uma cidade muito acolhedora, essa é a verdade. E que está completando 170 anos, opa, não é mole não, hein? 170 anos amanhã. Coisa linda, hein, gente? Por isso quem quer um lugar repleto de oportunidades pra viver, pra empreender, escolhe São José do Rio Preto. Parabéns, parabéns. Vamos falar muito de São José do Rio Preto hoje. Daqui a pouco você vai conhecer duas famílias que precisaram sair da Venezuela para se refugiar do Brasil. E aí optaram por viver em Rio Preto. Aí eu falei de festa de aniversário, toda vez que eu falo de festa de aniversário, eu lembro de uma pessoinha que gosta de ir na festa de aniversário e de repente, quando as pessoas se distraem, ela vai lá e já pega um docinho e coloca numa sacolinha que ela leva nos aniversários. Vem pra cá, Demorou! Bom dia! Cadê? Tem música. Demorou, tem? Achei que não tivesse, né? Caramba, tem até música pra você. Tem até música pra você. Tem música pra você, Demorou. Eu sou daquele tipo de pessoa que vai na festa de aniversário pra encher a barriguinha, Zé. É, você gosta de encher? Eu sei, eu também gosto. Mas você vai também pra levar ali uns docinhos, pensam que eu não sei. O presente que é bom, esqueci de trazer. É. Mais uma comidinha. Amanhã é aniversário do São José do Rio Preto, 170 anos. Tenho certeza que eles vão fazer um bolo lá e você vai participar desse grande momento, né? Você sabe que você tem muitos fãs em São José do Rio Preto, sabia? Sério, Zé, eu sei. Sério? A gente recebe mensagens lá pelo Zap, né? Pessoal fala que gosta do programa. Muita gente, muita gente. Que gosta de mim, que gosta da minha risada. É. É. Tem gosto pra tudo, né? E você sabia que de repente... Eu tô chutando, tô chutando também, nem sei. Chutando bem forte. É, bem forte aí. É, de repente o seu namorado pode estar em São José do Rio Preto? Já pensou nisso? Será? Ué. Será? Lógico. Ou ser de Rio Preto, será? Por que não? Será, Zé? Ou na região ali, né? Sim. Eu acho que o seu namorado pode estar em São José do Rio Preto. Ou em São José do Rio Preto. Quase certeza, quase certeza. Correndo lá na Lagoa, né? Então. Ah, Zé, vou pra lá. Olha, você quer ver? Você quer ver? Eu vou até... Vamos chamar a Joyce? Vamos, vamos chamar a Joyce. Está ao vivo em São José do Rio Preto. Nossa. Que linda. Olha a Joyce, que linda. Aniversário de Rio Preto. Você veio toda a toda pra participar aqui do nosso programa, hein, Joyce? Ô, Joyce, você acha que de repente o namorado da Demorô está em Rio Preto? Joyce, bom dia. Bom dia. Será? Será? Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia, Demorô. Será que o namorado da Demorô é de São José do Rio Preto, gente? Olha. Será? Olha, Demorô, uma coisa eu posso te adiantar. Aqui em São José do Rio Preto, as pessoas gostam muito de praticar atividade física. Então, tem a represa, tem várias pistas de caminhada espalhadas pela cidade. Então, de repente, pode ser que o seu parceiro de corrida e de vida esteja aqui em São José do Rio Preto. Por que não, né? Olha, eu já estou na frente. Joyce, eu gosto de correr, então. Aí é o lugar, então. Para paquerar e para se exercitar. Ô, Joyce, quem sabe está aí pertinho da represa, né? Onde todo mundo caminha. De repente, o namorado dela está por aí. Você acha que você pode dar uma ajuda para ela conseguir realmente arrumar o namorado em Rio Preto? Pode, né, amiga? Demorou o seguinte. Aqui em Rio Preto, agora, né? Todo mundo sem máscara, né? Graças a Deus. O pessoal está animado aí para fazer algumas corridas. Quem sabe um dia você não venha aqui em São José do Rio Preto participar de uma corrida. E aí a gente fica ali, ó. Eu te ajudo nessa missão. Eu já estou namorando. É. Não posso, né? Você falou que iria me ajudar. Quem sabe, eu posso te ajudar. Ô, Joyce, que horas que o pessoal costuma correr lá na lagoa? Vocês já tem que ir me dando as dicas. Nossa, que interesse. Olha. Ali na represa. Pois é, tá vendo? Ela se interessou. Olha, aqui na represa a gente tem, assim, vários públicos em diversos horários. Então tem aquele pessoal antes do trabalho, o pessoal mais idoso, que vai bem cedinho na represa fazer ali a sua atividade física. Já no fim da tarde, por volta das seis, porque em Rio Preto também é quente pra caramba, né? Então já tem o pessoal mais jovem, que aproveita pra fazer como o pessoal dizia antigamente, aquele foot, daquela paquerada. Então, eu acho que é esse o horário mais indicado pra você, viu? O período noturno. Fechou. Seis horas da tarde estarei aí hoje. Pronto, pronto. Quem sabe vai dar certo, quem sabe vai dar certo. Agora, mudando de assunto, Joyce, como foi fazer essa reportagem sobre os refugiados aí de São José do Rio Preto? Olha, Carlos Hernandes, é até interessante, porque aqui em Rio Preto, né, é muito comum a gente passar pelos semáforos e encontrar, né, venezuelanos, bolivianos, haitianos, muitas vezes com uma plaquinha, preciso de emprego, preciso de ajuda ou vendendo algum produto, né? Então isso meio que já tem feito parte, assim, da realidade aqui de São José do Rio Preto. E eu me espantei com a quantidade, né, eu tava vendo, né, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, nós temos, assim, 200 venezuelanos, mais de 100 haitianos, mais de 50 bolivianos, 30 japoneses que foram, procuraram o Serviço Municipal de Saúde em busca aí de uma ajuda, né, que vieram pra cidade em busca aí de oportunidades, trabalho, né? E eu conversei especificamente com venezuelanos, e eles me contaram uma situação interessante, que muitas vezes, pra entrar no Brasil, eles começam ali por Roraima. E eles me disseram que lá eles enfrentam muito preconceito, porque como tem muitos venezuelanos no meio desse pessoal, sempre tem um ou outro que não é tão honesto assim, né? Então aí eles acabam manchando a imagem desses venezuelanos que estão entrando ali por Roraima. Mas São José do Rio Preto já é famosa entre eles, então muitos acabam vindo e trazendo os familiares, que é a característica aí, né, principalmente destes dois que eu conversei, que eles disseram mesmo, né? A Elisbete, por exemplo, ela disse, olha, eu tenho 10 irmãos, e todos vão vir morar aqui no Brasil, se Deus quiser, em São José do Rio Preto, né? Então realmente é uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem oportunidade, pra quem quer trabalhar, tem sim, né? Tem muita mão amiga, tem muita gente disposta a ajudar essas pessoas. E faz parte, né, da história de São José do Rio Preto, essa mão, essas pessoas que vêm de fora pra ajudar a construir a cidade, né? Foi assim no surgimento, né? Foram mineiros que vieram aqui pra região e descobriram São José do Rio Preto, fundaram São José do Rio Preto. Foi assim comigo que eu vim da capital paulista, já faz mais de 20 anos que eu tô aqui em São José do Rio Preto, né? E eu conheço muitas pessoas aqui na emissora mesmo, tem a Mira, que também veio da capital, então tem muita gente que encontra em São José do Rio Preto, literalmente, esse refúgio, esse abrigo e essa oportunidade, né? Teve uns anos atrás que alguém batizou São José do Rio Preto como uma terra de oportunidades, e eu creio que é bem isso mesmo. E um outro detalhe importante, a Elisbete me disse que na Venezuela, quando ela veio pro Brasil, eles ganhavam 4 dólares por mês. Trabalhos normais, como o nosso, secretária. Imagina você viver durante o mês com 4 dólares. Então é uma situação mesmo muito complicada, e aqui, graças a Deus, eles encontraram aí oportunidade, né? Pra ter uma estabilidade de vida, uma qualidade de vida pra eles e pra família. Joyce, muito obrigado, parabéns pra São José do Rio Preto, nos seus 170 anos de vida. Abraço, Joyce, a gente vai ver a sua reportagem agora, viu? Tudo de bom, um beijo. Tá aí a Joyce Cremonés, sempre muito simpática aqui no nosso programa, aqui no Bem na Hora. E Rio Preto, nos seus 170 anos, completando amanhã, né? Amanhã. Essa cidade foi escolhida por centenas de imigrantes. E nós vamos ver agora uma reportagem da Joyce sobre isso. Muitos vieram da Venezuela, e é isso que a gente vai ver e vai conhecer a partir de agora. Vamos lá. Olá, Venda Hora! Há três anos, a Elisbete, o marido e a filha, a Scarle, saíram da Venezuela em busca de qualidade de vida. Na terra natal, a situação política e econômica não deixaram outra alternativa para a família. O Brasil é um país fronteirista com o nosso país. E nós somos irmãos, a gente fala assim, nossos países vizinhos. Então, essa era uma boa opção para a gente sair e procurar um melhor futuro para nós, para a nossa filha, para nós. E foi por isso o principal motivo. No antigo país, ficaram alguns irmãos e a mãe. Na lembrança, estarão momentos em família e as dificuldades que passaram. Passávamos fome, assim, tínhamos para comer, normalmente comemos cinco vezes, duas sobremesas e três comidas fortes. A gente tinha que escolher. Ou comíamos café da manhã, ou comíamos o almoço. A gente não tinha três comidas, cinco comidas. Então, estava nessa situação mesmo. Estava muito difícil. E se você ficava doente, a probabilidade era morrer mesmo. No hospital não tem insumos. A vinda para o Brasil não foi fácil. A entrada para a Nova Nação é feita por Roraima. E a cidade de Rio Preto, no estado de São Paulo, já é conhecida entre muitos venezuelanos. Já em solo Rio Pretense, o desafio para encontrar um trabalho e aprender o idioma. Um processo que, pelo menos para Elisbete, foi rápido. E eu comecei a falar muito mais rápido que meu irmão esse que está aqui e meu esposo, porque tinha 15 dias e comecei a trabalhar em uma padaria. Eu não falava nada. Mas meus patroos, eles confiaram em mim e falaram, não, vou te dar uma chance, uma oportunidade de você estar em esse país sem nada. Vou te empregar. E eles me empregaram. Eu fiquei trabalhando dois anos ali e eu comecei a falar na padaria. Hoje, a família já está adaptada. Elisbete conseguiu um novo trabalho e a Scarley está aos poucos se adaptando ao novo idioma. O que eles mais sonhavam aconteceu, a estabilidade financeira. Rio Preto foi quem abriu minhas portas, que eu conheci e eu encontro estabilidade aqui. Então, é cidade maravilhosa para morar, tem empregos, tem coisas muito lindas aqui. Então, grato por estar aqui. Ao todo, Elisbete tem nove irmãos. Quatro já estão no Brasil e outros cinco ainda vivem na Venezuela. O sonho é que toda a família possa vir para o país, mais precisamente São José do Rio Preto, e ter dias melhores, longe da pobreza. Então, temos como a gente conseguir trabalhar muito, juntar dinheiro e trazer eles. Porque a gente já está estável. E os sonhos materiais seriam ter nossa casa própria, ter um futuro, ter um negócio, mas, por enquanto, trazer eles aqui. La bacalola, ten a colita, yasemu, yasemu! Que linda! Que linda! Muito linda, né, Demorou? Muito linda! Muito, Zé, que história! Bem da hora! Bem da hora! Bem da hora! Bom, a história da Elisbete é apenas uma de centenas de histórias. São 604 imigrantes que vivem em Rio Preto. E, desse total, 226 são refugiados da Venezuela. São pessoas que chegam aqui sem nada, muitas vezes só com a roupa do corpo, mas, como sempre, tem uma corrente do bem para ajudar a quem precisa. E essas pessoas encontram amor, encontram oportunidade. A história do Javier, que também veio da Venezuela, você vai conhecer aqui no Telão, agora. Quando chegou em Roraima, o venezuelano Javier passou muitas dificuldades, preconceito, mas ouviu falar de uma cidade paulista com boa qualidade de vida. Eu cheguei a Rio Preto, dominei um pouco mais o português, né, porque quando eu morava na Nova Roraima, não falava nada, falava nada, nada falava, porque lá tinha muitos venezuelanos, né, e aí a gente não conseguia como aprender. Não pensou duas vezes e veio morar com um primo. Na nova cidade, o desafio era encontrar um trabalho. Foi aí que o Javier recebeu uma mão amiga, que ofereceu muito mais do que uma atividade, mas ensinou uma profissão. O Peterson trabalha com gesso há oito anos e há pelo menos quatro começou a dar oportunidade para os venezuelanos que chegam na cidade. Brasileiro dificilmente quer trabalhar com esse tipo de coisa, assim, né, e quando vem trabalhar quer fazer do jeito deles. E eles, como não tinham o vício da profissão, aprenderam rapidinho a fazer isso daqui. Para eles foi uma mão na roda. Ele emprega pelo menos quatro e outros conseguiram, inclusive, abrir o próprio negócio. Os outros que trabalhavam comigo estão por aí, São José do Rio Preto, estão trabalhando nessa área que eu acabei ensinando, né. Não, eles vieram com conhecimento, mas o básico aprendeu comigo. O Javier trabalha em casa. Ele e o Peterson montaram uma pequena fábrica. Durante a pandemia, a empresa do Peterson precisou fechar as portas, mas mesmo assim, ele não demitiu ninguém e agora os funcionários trabalham por conta. É uma via de duas mãos, né, porque assim como eu ajudei, né, quando eu pude ajudar, hoje eles estão me ajudando, porque com a crise e tal, eu tive que fechar meu barracão, tive que vender meu carro, e hoje eu tenho uma fábrica dentro da casa do Javier. Então ele cedeu espaço. Hoje eu que estou imigrando para a casa dele. Além do trabalho, muitos imigrantes e refugiados precisam de todo tipo de ajuda quando chegam na cidade. A Prefeitura e organizações como a Rede Refúgio fazem esse trabalho. A Rede Refúgio é uma ação promovida pela Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Rio Preto em parceria com várias entidades e pessoas que desejam ajudar essa população. Nós sentimos que a cidade estava sendo bem procurada por essa população e vimos que era uma necessidade que ainda não estava sendo atendida na cidade. E a nossa igreja, por ser uma igreja centenária, com mais de 100 anos no centro da cidade, queria muito fazer alguma coisa para ajudar a cidade, né, nessa parte de acolhimento social. Essas pessoas chegam em Rio Preto de várias partes do mundo. Segundo o levantamento da Prefeitura, hoje estão atendidos 226 venezuelanos, 114 haitianos, 62 bolivianos, 43 portugueses, 30 japoneses e outras várias nacionalidades, como China, Síria, Alemanha, França, Cuba, entre outros. Recebemos com acolhimento na área de apoio jurídico, na documentação, apoiamos muito com essa parte de documentos, da orientação jurídica, fazemos os protocolos, porque você sabe que agora todo o atendimento da Polícia Federal é online e isso dificulta muito o acesso para aquelas pessoas que não têm essa agilidade. E a maioria das pessoas tem essa dificuldade por questão da língua, por questão de não ter um celular bom. Então aqui a gente faz tudo isso para eles, ajuda no protocolo, ensina como fazer o agendamento, dá os papéis que eles precisam preencher, ensinamos o caminho do popatempo, essas coisas práticas, né? Apesar da boa acolhida, a saudade ainda aperta o coração dessas pessoas. Javier, por exemplo, pretende voltar à Venezuela para cuidar da mãe. Na verdade, eu era muito agudado com minha mãe, né? Se ele ia no mercado, eu ia com ela, se ela ficava doente, eu ajudava ele, todas essas coisas aí. Então, eu fico com dor, porque ela está doente, né? E não posso ajudar ela, se não só mandar dinheiro para usar medicamento e essas coisas. É, gente, né? As histórias dos refugiados são sempre muito dolorosas, porque deixar a família para trás, para começar uma vida em um novo lugar, mexe com o lado emocional dessas pessoas, não tem como. Por isso que quando elas recebem carinho, quando chegam aqui, esse carinho é uma mensagem do coração, é uma mensagem de amor. Olha, é um alívio, né? É um alívio. E foi essa a maneira que a gente encontrou para homenagear Rio Preto e mostrar para o mundo o espírito solidário que essa cidade tem. Parabéns, Rio Preto. Parabéns, aplausos para todos vocês.